Fala galera, bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Quer saber onde vai passar o jogo Fluminense e River Plate? Se inscreva aí no canal, aqui a gente cobre todos os jogos da Libertadores da América. Vamos lá galera, notícias importantes, o River Plate volta com seus jogadores titulares, não todos, mas os melhores, o goleiro Armani, o De La Cruz, o Borreio, estão de volta relacionados aí para essa partida. Fluminense deve ter algumas mudanças em relação aos últimos jogos, né? Eu não sei se ele vai continuar mantendo o Danilo Barcelos, que mostra muita falta de força física ali do lado esquerdo, não vem fazendo boas partidas, entre ele e o Egigo, o Egigo vem vendendo muito mais. Tem o Casares e o Nenê ali no meio, o Nenê é o cara que dá mais experiência. Lembrando que nos próximos vídeos a gente vai trazer mais sobre a escalação. E o Fred ali na frente também, que está num ritmo frenético, um ritmo que é muito intenso, que realmente pode ser decisivo, mas vamos ver como vai se comportar. O Fluminense tem duas oportunidades de classificação, na verdade três. Se vence, está classificado em primeiro lugar do grupo. Se perde ou empata, vai depender aí dos resultados do Juno Barranquilla. Então, se perder, o Juno Barranquilla não pode vencer o Santa Fé, joga fora de casa contra o Santa Fé e vamos aguardar aí que vai ser um jogo bem interessante. Os dois jogos começam no mesmo horário, 7h15 da noite, 7h15 a bola rola para Fluminense e River Plate, Santa Fé e Juno Barranquilla. Vai ser um jogo bem interessante, um dos jogos da rodada, para descobrir quem vai ser o classificado. Relembrando o horário, 7h15 da noite, a bola rola para River Plate e Fluminense no Monumental de Nunes. Foram liberado lá essa situação do jogo, na Argentina que está com o lockdown. E também Santa Fé e Juno Barranquilla, outro jogo no mesmo horário. O torcedor Fluminense está animado. Peço a vocês a sua inscrição, que é fundamental para o crescimento. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar o torcedor alvinegro. Muito obrigado aí pela audiência. Qualquer novidade do futebol brasileiro a gente volta. Então não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever, porque sua inscrição é fundamental e a gente vai sempre trazendo muitos conteúdos diários para vocês não perder nada. 7h15, a bola rola. Muito obrigado aí pela audiência do canal. Estamos indo rumo a 8 mil inscritos, graças a vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Abraço, galera. Tchau.